Salve, galerinha! Beleza? Como é que vocês estão? Na gameplay de hoje eu vou trazer um game que muitos de vocês me pediram. Tipo, duas pessoas pediu. Legal! É, o nome do game é Color or Die, ou seja, colorir ou ir de base. Vai morrer! E se vocês gostam desse tipo de vídeo, já deixem o like e se inscrevam no canal, tá bom, galerinha? Então, vamos lá testar esse jogo e ver se é tão difícil assim mesmo. Bora lá! Não! É simples, você tem que se esconder nas cores da parede. Oh, que bacana! Ah, tá bom, então vamos lá. A gente tem que encontrar esses 13 pincel aí e zerar o jogo. Então, vamos nessa. Vem aqui, explorar esse lugar aqui, mano. Nossa, mas o que tem aqui? Ó, achei um pincel, achei um pincel. Pega aí, boa, boa. Já comecemos bem, já comecemos bem. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá o bichão, olha lá o bichão. Tá vindo, tá brabo, tá brabo. Vamos ver se funciona, ó. Me escondi. Caraca! Nossa, ele tá camperando em mim, caraca! Não é que o bicho é ligeiro mesmo, mano? Funciona, ó, funcionou. Fiquei escondido ali na cor, mano. Ih, matou um ali. Cê é louco, cachoeira! Me escondi. Ha! Ah, tem que usar uma chave de fenda ali. Ah, deixa eu seguir. Ó, vermelho, amarelo. Tem que ir para... Ah, eu já tô com a tinta vermelha. É isso, é aqui. Aí. Nossa, olha lá ali vindo. Tá, aí. Nossa. Tá, peguei a chave de fenda. Aqui é ali atrás, a chave de fenda é ali atrás, galera. Aí, aqui. Como é que quebra aqui? Ah, precisa de um martelo. Agora eu tô sem tinta. Agora eu tô lascado. Como é que eu vou me esconder? Não sei. Peraí, deixa ele ir para lá. Deixa ele ir para lá. Ih, tá vindo, tá vindo. Abre aí, abre aí. Aí, boa. Abri. E agora? Nossa, tem uma porta aqui. Vamos lá. Caraca, tô num submundo aqui, mano. Submundo. Tô pulando aqui no pincel. Vai. Não cai aí, mano. Não cai. Não. Nossa, quase caí. Aí, boa. Peguei mais um pincel. Dois já. E peguei o laranja. Tá. Ah, aqui tem um ciano, ó. E lá dentro, um triângulo. É o que o carinha tá na mão ali, ó. O que ele pegou. Ele já tá aqui. Ele já tá bem longe. Nossa, eu tô recém no começo. Vamos lá. Tá, então eu só posso... Caraca, o bicho já tá aqui, mano. Esse bicho mó compridão. Parece o Slender. O Slender que não comeu, não almoçou. Tô cagado de fome. Chega aí, chega aí, mano. Chega aí. Ó a carinha dele. Ó a carinha dele. Tá, vamos lá. Laranja. Onde é que é o laranja? Sei lá. Nossa. Nossa, matou o cara ali na minha frente, mano. Pegou ele ali. Eu sei que ali tem um amarelo, né? Vamos ver pra cá o que que tem aqui. Tem pão. Ah, aqui tem... Aqui é outro pincel. Boa, pincel. Tá, aqui laranja. O que é isso aqui? Nossa, olha o esconderijo desse local. Olha isso. Ah, preciso da marreta também, mano. Onde é que eu acho essa marreta, cara? Ali, laranja, laranja. Cheguei, cheguei. Vai, vai. Ó, boa. Isso. Tá, peguei amarelo. Ah, o amarelo era lá pra trás. Pera aí. Mas deixa eu dar uma olhada no mapa antes, né, cara? Porque eu preciso ir me guiando aqui, né, mano? Eu preciso saber pelo menos onde é que tá os locais. É verdade. É, aqui é verde. É verde. Ah, aqui tem alguma coisa. Nossa, aqui dá pra abrir também. Mas como é que eu vou abrir aqui, mano? Já usei a chave. Ó, aqui tem uma escadinha. Bora subir. Vai, vai, vai. Nossa, mais um pincel. Boa. Aqui. O que caiu aqui pra baixo? Tá. Mais um pincel. Boa, boa, boa. Aqui tem mais uma abertura, ó. Tá bem escondido. O jogo não quer, não quer favorecer. É lamentável. Falta um triângulo. Ah, e aquele triângulo lá que tavam precisando. É isso, é aqui. Ó, o cara tá ali. Mais um pincel. Já achamos seis. Quase na metade. Bora. Aqui tem mais uma abertura, ó. Ó, tem um pincel aqui. Pera aí. Nossa, aqui precisa de um serrote. Caraca. Nossa, é muita coisa. Entendi por que que é difícil. Não, pera aí. Será que o bicho vem aqui? É, vem sim. Aqui é alto. Ele não cruza naquele lugar baixinho. Deixa eu ir pra cá que eu vou pro lado oposto do bicho, né? Onde é que eu tô? Zona segura. Eu vim de lá. Cara, ele não deixa o... Olha, olha. E tá voltando, mano. Cara, é... Como é que eu vou passar aqui, meu? Ó, o bicho mó secão. Aí, ele foi pra lá. Agora eu aproveito e me mando aqui. Ele tá vindo. Ó, o bicho vindo, moleque. Não, não. Nossa, cara. Ele ia me pegar. Ah, vai pra lá. Vai pra lá, meu. Nossa, eu preciso bem ir lá onde ele fica parado. Ele fica aqui, ó. Só em volta. Toma, pegou. Nossa, carinha... Eita, bugou tudo. Calma. Pera. Olha lá, olha lá. Os caras fugindo. Olha, olha. Isso, vai de atrás. Vai de atrás. Boa, boa. Foi de atrás. Vou dar um fora. Vai, 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 vai. Abre, 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 abre. Nossa, mano. E agora? Ah, achei um outro portão. O que que é isso, mano? Como é que... Como é que sobe, meu? Você é burro, cara. Nossa, cara. Que lugar é esse, mano? Aí vai pra onde? Ah, tem que... Nossa, tem que ir pulando aqui na esquina dos negócios. Pera aí. Então, pra mim subir, eu tenho que ir nesse aqui. Aí eu venho aqui, eu pulo aqui, subo. Ah, eu tenho que ir naquele negócio ali, né? Pra... Pra sair lá. Como é que eu vou ali, mano? Nossa, pera. Aí, consegui, consegui, boa. Daí eu venho pra cá. Ô, maior parkour aqui, mano. Tem que fazer muito parkour. Não, mas também se cair aqui, já era, né? Aqui, pula, boa. Tá. Não! Não! Nossa, eu pulei no meio do negócio, cara. Por quê? E agora, mano? Nossa, eu voltei tudo aqui, meu. Ah, pera aí. Esse negócio é meio esquisito. Nossa, consegui, consegui, consegui. Tá, peguei o verde. Aqui a gente viu que tem uma chave. E lá naquele outro também tem o ciano, né? Aqui tem um serrote. Aí, chega aí, chega aí. Ih, pegou. Nossa, quase pegou a Ana Blocks ali, mano. Ali foi? Vambora. Nossa, a guria tá teleportando, né? A gente tá meio bugada. Tá bom. Tá, aqui... O verde é pra cá, né? Eu acho que ela sabe, hein? Ela sabe. Eu vou seguir, mano. Vou seguir. Vamos junto aqui, ó. Aqui, boa. Aí, aí. Tá, e agora? Pegamos o ciano. O ciano é lá no início, o ciano. Lembra? E aí, e aí, Ana? Bora. Cara, eu tô seguindo a galera, que a galera é boa aqui, ó. E eu nem aqui, a gente se esconde ali. Isso, agora me lembrei, me lembrei. Ih, matou um ali. Nossa, pegou. Pera aí. Deixa ele cruzar, deixa ele cruzar. Será que ele foi, mano? Ele foi pra lá? Nossa, ele tá voltando. Se esconde, se esconde. Não, ele tá voltando, volta. Ih, pegou. A Ana foi, eu não fui. Pera aí, pera aí. A Ana tá me mostrando ali, ó. Ela é gente fina. Pera aí. Ali tá ele, ali tá ele. Pera. Mano, esse bicho é muito sem vergonha. Ele não dá paz. Vai, agora foi. Agora eu tô indo. Agora eu fui. Aí, ó. Boa, Ana. Boa, boa. Aí. Ela tá me esperando, ó. Ela tá jogando comigo. Aí. Nossa, achei um copo aqui pra jogar comigo. Vai. Bora, bora. Bora que nós é bom. Vai. Pera aí que eu caí. Pera aí, pera aí. Ainda bem que não perde vida ali, né? Isso, boa. Nossa. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Agora a gente conseguiu chegar no ciano. Boa, meu. Boa. Isso. Perfeito. A gente pega o triângulo. O triângulo, ele... A gente coloca lá naquele negocinho, né? Acertou, miserável. Falta só três pincel, mano. Tá muito perto. Nossa, o bicho fica camperando aqui, meu. Isso que é o problema. Não, não, não vai, Ana. Não vai. Volta. Pera aí. O bicho tem que ir pro outro lado. Vem, 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 vem. Aqui, ó. A gente tem que ir se escondendo nesses becos. É o único meio a gente se esconder nos becos. Ali, ó. Ali vem a Ana. Boa. Vem, vem. Se esconde aí. Eu não me lembro onde é que é. A Ana sabe onde é que é. Ali precisa do bagulho, né? Tá, eu acho que é pra cá. Tem uma entrada aqui, se não me engano. Pera aí. Eu vou conseguir achar. É aqui, né? Aí a gente coloca... Isso. A gente libera o azul. Aí, ó. Isso. Agora a gente tá com o azul. O azul, se não me engano, é pra cá, né? Meu Deus. Não, pegou a Ana. Meu, meu, meu duro. Aqui tem o rosa. Eu não posso esquecer, mano. Esse labirinto é muito grande, cara. Aqui o azul. Aqui o azul. Achei. O serrote. Cara, onde que era esse serrote, mano? Perfeito. Acho que é aqui, mano. Acho que é aqui. Acho que achei. Aí, boa. Consegui, consegui. Achei. Eu peguei outro serrote. Caraca, o que que é isso? Reivindicar. Tá, tem um monte de imagem aqui. Aqui mostra a localização, né? Tá, não dá pra fazer nada. Eu abri aqui pra pegar outro serrote. Tá faltando um lugar, mano. Tá faltando um lugar pra mim ver. E aonde é que é isso? Esse que é o problema. Ah, eu acho que eu vou dar a volta aqui e eu vou olhar de novo, tá? Vou olhar de novo, ver se eu consigo. Aqui é a zona segura. Eu preciso achar um balde de tinta, mano. Urgente. Oh, mas tem outra flecha aqui, ó. Oh, aqui não tinha vindo, ó. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Agora vai dar bom. O que que precisa... É uma tábua? Ah, não, mano. E agora, meu? Cara, onde é que tem outro serrote? Meu Deus, ele tá vindo. Eu vou me lascar. Eu tô de base aqui. Mano, onde é que é outro local pra serrar o negócio? Ah, meu Deus. Pera aí. Eu vou perguntar pra galera, mano. Aqui, a galera vai saber. Pera aí que eu escrevi serrote tudo errado. Tá, desculpa aí os professores de português aí. O problema é que é assim, ó. Eu tenho que ser rápido, entendeu? Aqui, aqui. É aqui. Achei. Hashtag graças a Deus. Nossa, era no meio. Boa. Eu consegui a madeira que é lá pro início, galera. Eu vou entrar aqui igual. Ó, aqui é uma coisa nova, ó. Véi, aqui eu vou pegar uma cor. Será? Vai, vai, vai. A galera tá falando ali que o jogo é complicado mesmo. Eu tô vendo, tô vendo que é bem complicado. Aqui é só ir na calma que você consegue. Perfeito, mano. Agora eu pego... E pego a tinta. Ótimo. Agora eu vou lá. Tô, tô preparado, mano. Agora eu tô com cor. Agora eu não tô tão vulnerável. O que eu vou fazer? Eu vou lá no início e vou colocar a madeira naquela parte lá que tá faltando. Caraca, eu me perdi. Mano, esse bicho é mó doido. Foi pra lá, né? Então eu vou pra cá. E é o início, isso. Aqui. Agora a gente cruza. Sobe. Galera, tá dando bom. Tá dando bom. E a gente coloca a madeirinha aqui, ó. Foi. Aí agora, o que que eu faço? Ó, tem um cara de azul. É... Tem nada aqui. Fugir. Corre, negada! É, é o que eu tô fazendo. Eu tô fugindo, né, mano? Mas vou fazer o quê? Eu lembro que lá tem um lugar que tem que usar uma chave. E tem um local que precisa... É que tem outro lugar que precisa colocar mais uma madeira? Mas aonde? Eu não vi nenhum lugar, cara. Esse que é o problema. Onde que ele tá? Foi pra lá. A mentira tá vindo aqui. Não! Não, 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 não! Uh! Cara, se tu não tem cor... Se tu não tem um balde de tinta, mano, tá lascado. Olha aí, vem de novo. Ih, pegou o cara. Pegou ele. Ele tava sem balde de tinta, mano. Ele achou que ia conseguir, né? Ih! Calma. Calma, concentração. O bicho, ele é um sem vergonha. Nossa, mano! Ele fica camperando aqui. Ó, ó. Ó lá, ó lá, ó lá. Ele tem que ir pra lá pra mim poder dar o fora. Isso. Vai pra lá que eu vou dar o fora, mano. Falou. Aí, boa. Agora eu vou pro local onde eu tava indo. Pera aí. Se não me engano, mano, é aqui. Eu vi um roxo pra cá. Eu vi um roxo nessa direção, eu acho. Deixa eu ver. Aqui eu já vim, né? Tem outra parte lá que também tem um... Tem um negócio pra ir. Aqui. Isso. E agora? Aqui vai a madeirinha. Isso. Perfeito. Ali tem mais um... Um pincel. Falta só um pincel, galera. Só um. Só um. Estamos na reta final. Glória a Deus. Aí a gente coloca aqui. Coloca aí a madeira. Boa. E eu pego uma marreta. Eu vou pegar minha marreta! Ah, e agora? Onde que é essa marreta que eu não me lembro? Eu sei que tem que usar, mas aonde? Tá. Aqui eu já vim. É aqui, mano. É aqui, aqui. Achei. Aqui, ó. Aí quebra. Aí quebrei. Boa. Peguei outro martelo. Pô, mas daí é sacanagem, mano. Eu quebrei pra pegar outro martelo. Ah, não. Aí tu me... Tu me detona, né, mano? Ah, pera aí. Eu tô sem cor. Ai, galera. Eu tô ficando agoniado. Acho que é aqui. É aqui, aqui. É aqui. Ali, ó. Ali. Boa, boa. É aqui mesmo. Quebrei. Aí, rosa. Rosa lá pra trás. Bora lá, bora lá. Não. Eita, ele tá vindo. Ó, aí me escondi. Pegou. Não, não pegou ninguém. Não pegou ninguém. O bicho, ele é muito ligeiro, mano. É o Slender misturado com Flash. Ah, não. Mas daí é sacanagem. Ele fica andando pra lá e pra cá, meu. É que a galera tá tudo aqui, né, mano? Ó, tá todo mundo aqui, ó. Aí, foi. Peguei uma chave. Galera, onde que é essa chave? Eu me lembro que eu vi. E aonde é que é? Ih, eu não lembro. Acabei. Esqueci de acabar de falar. Esqueci. Eu não lembro onde é que é a chave. Peraí, a chave é pra cá. Aqui, aqui é a chave, né? É nesse... Não, não é aqui. Nossa. Mano, agora eu tô sem tinta. Agora... Agora eu tô com medo. É, é aqui, mano. Quer ver? Aí. É uma dessas, é. Certeza, quer ver? Não. Ih, cai. Não, peraí. Não é aqui, mano? É aonde? Será que é nessa outra? Peraí, acho que é aqui. Aqui é onde eu saio? Ah, não. Peraí, mas aqui... Aqui é lá onde tem a chave. Tá certo. Nossa, tava indo pro lado errado. Acho que é aqui, gente. Acho que eu achei. Vai, vai. Só que aqui é muito difícil de tu tá subindo, entendeu? É muito... Muito pulo. Muito jump. Boa, boa. Aqui que o negócio é nervoso. Peraí, que a gente tem que vir... Nossa senhora. Ai, meu Deus. Gelou o coração aqui. Fica aí daqui, mano. Tem que subir tudo de novo. Aí... Aí me complica, né? Aí me complica. Vamos. Calma. Agora a gente vem aqui. Boa. Então a galera aqui que tá comigo já também, né? Mas alguém zerou isso aqui? Galera, já comentem aí se vocês... Se vocês já zeraram esse game ou se já jogaram e não conseguiram, comente aí, galera. Quero saber o que vocês acharam desse jogo. Eu não quero! Aí, galera. Cheguei. Cheguei no local. É isso. E peguei um p... O último pincel. É lá. É lá naquela abertura. É lá naquela abertura lá. É aqui. Achei. Aqui liberou. Peguei os 13 pincel e liberou. Foi. Meu Deus. Que lugar é isso, mano? Que que é isso, cara? Que lugar é esse? Não é possível. Peguei uma tinta branca? Onde é que tem branco? O branco é lá no início. O branco é no início. Mano, ele vai pra lá, velho. Pra onde eu tenho que ir, meu? É isso aqui, mano. Eu peguei os 13 já. Eu já zerei o bagulho. Olha lá, olha lá. Vai, vai, vai. Isso, boa. Foi. Vai, vai, vai. Meu Deus do céu. É agora, galera. É agora. Tô chegando. Tô chegando na reta final. Olha aí. Aqui, galera. Branco. Complete o jogo para abrir. Galera. Eu... E agora? O quarto eu escolho. 3, 2, 1, 0. Olha ali, olha ali. Ele tá observando, tá observando. Chegamos no final. Ganhamos! Caraca, deu muito bom, mano. Que da hora, velho. Esse jogo é mó bom. Olha só, mano. E tem essa parte pra cá, ó. O capítulo 2. Que da hora. Tem capítulo 2, mano. Galera, se vocês gostaram desse vídeo aí, deixa o likezão, galera. Se vocês gostaram mesmo, eu vou trazer parte 2. Então é isso, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Esse game é muito legal. Realmente, ele é bem difícil. Mas tem que ter muita concentração. Se você tiver concentração, você consegue. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.